Música Da G&D, da ordem de serviço da obra. O canteiro já está ficando pronto, o canteiro de obras. E eu tenho certeza que em pouco tempo nós vamos ter essa obra aqui pronta para o uso dos cidadãos de Itamarandibamos. Em paralelo, vamos construir toda a infraestrutura do novo centro comercial. Nós já temos quase finalizada a farmácia básica, que está ali há poucos dias. Se Deus quiser, vamos conseguir inaugurar. Aqui ao fundo, vamos ter o Parque Municipal, ali na Capoeirinha, histórica Capoeirinha. O pessoal aí da Rua do Neca, do bairro Fazendinha, tem muitas histórias aí para contar da Capoeirinha. E também teremos um lago artificial com 2.500 metros de lâmina de água. Então, ou seja, um centro urbanizado, natural, um novo centro comercial que também vai ser intercalado com a natureza. E que vai dar muita alegria de sermos Itamarandibanos, porque nós vamos ter um centro bonito e identificado com a nossa cidade. Por outro lado, na Praça dos Agricultores, onde há o antigo mercado, nós temos a pretensão de lá construir, já temos o projeto para isso, o novo centro administrativo do nosso município de Itamarandibu. A nossa sede do município da Prefeitura Municipal. Sabemos que não vai dar tempo na administração, mas vamos deixar o projeto pronto, florilhado, o Adalto, que é o nosso engenheiro, está cuidando disso, para a gente ter aí uma sequência de continuidade para o nosso município. E como estamos fazendo no município inteiro, em todas as nossas obras, vamos construir para economizar em aluguéis. O novo centro administrativo vai economizar uma quantia significativa de aluguéis que, com o decorrer do tempo, vai sobrar mais para o município fazer os seus investimentos. Então, agradeço de coração a oportunidade que Deus nos deu de estar aqui, a Elete, o povo de Itamarandibu. E estamos aqui com o sentimento de dever cumprido e de saber também que estamos cumprindo fielmente com o papel que foi delegado pela nossa população. Então, agora, em ato simbólico, vamos assinar a ordem de serviço com o seu geral. Está dada a ordem de serviço para construir... Elete, o povo de Itamarandibu. Elete, o povo de Itamarandibu.